Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Ana da Costa, sua cozinheira em domicílio e este é o nosso canal Aromas de uma Cozinha. Gente, eu estava aqui pensando e resolvi, porque como eu vou preparar, fazer os preparos das minhas marmitas da semana, o quinzenal, porque essa última que eu fiz durou, viu gente? Durou. Ontem eu ainda levei uma para a diária e foi a finalmente. Gente, para mim, trazer essa ideia aqui, essa dica para vocês verem, vem muito na minha diária eu preparando o mise en place, né? Porque isso ajuda muito, gente, ajuda muito. Então, eu vou estar aqui fazendo esse vídeo aqui, mostrando para vocês aqui o que é o mise en place. Como otimizar aí o seu dia aí na cozinha, preparando o seu cardápio semanal, preparando aí o seu cardápio do face venda, que seja para otimizar o seu trabalho e você ganhar tempo, saber que você está fazendo algo que vai ter mais tempo para fazer outras coisas e não ficar ali, sabe, demorando muito nos preparos aí do seu cardápio. E para você também que quer entrar nesse trabalho de cozinheira em domicílio, porque muitos falam, como é que você consegue fazer 10 preparos no dia? Gente, minha carga horária não é menos de 12 horas, tá? Eu trabalho, trabalho muito, são 12 horas sim, numa diária que eu levo. Então, me ajuda muito quando eu faço esses pré-preparos lá na diária. Estando eu sozinha, estando eu com as meninas, ajuda aí muito, porque na hora de você ir para o fogão, colocar as panelas lá no fogão, você não tem que ficar parando para ir picar a cebola, descascar um alho, ainda lavar, higienizar os temperos frescos. Então, é bom essa otimização aí, porque você se sente mais segura, tá? Vai chegar lá na casa do cliente, já sabe o que você vai fazer. Vou fazer o mise en place, que nada é mais do que agrupar tudo, preparar tudo, para quando você for para o fogão, ele está aí preparando e de forma mais ágil, entende? Se você tem condições físicas para isso, apesar que eu sempre falo que em cozinha, a gente não se deve correr, fazer preparos de comida correndo, porque você tem todo o tempo dos alimentos, a cocção deles, a prova, entende? Se você faz correndo, se de repente chega no preparo que você precisa adequar ele, porque saiu algo errado, saiu fora, tem como você fazer isso, porque você está ali fazendo com paciência, porque cozinhar é um ato de amor, né? E se a gente ama o que faz, ama aqueles que vão comer nossos preparos, entende? Você sabe que você precisa fazer esses preparos, essas refeições, essas comidinhas com calma. Então, hoje esse vídeo é para isso. Eu vou estar aqui fazendo o pré-preparo, já deixar esse pré-preparo pronto, tá? Para se transformar num mise en place, que é onde eu vou estar usando, quando eu for vir preparar o cardápio que eu já tenho em mente, o cardápio que eu vou preparar para fazer minha esmarmita, tá? Isso também é outra coisa que ajuda muito. Você tem que primeiro pensar, sentar, saber que cardápio que você quer elaborar, o que a sua família quer comer, o que você vai colocar no seu cardápio, né? No seu fácil venda. Por quê? Porque quando você sair para ir, as compras já estão com o cardápio elaborado, você vai só... Está aqui meu cardápio elaborado? Então, eu vou às compras agora, porque ali você também não vai perder outro tempo também, de ficar pensando, ah, o que eu vou fazer? Porque tempo, gente, é dinheiro. Então, se você puder já ir, já com o seu cardápio elaborado, tudo bonitinho, você já sabe o que você vai comprar ali dentro do mercado, não vai ficar perambulando, não vai trazer para casa algo que você nem precisaria para o seu cardápio, entende? As coisas estão muito caras no supermercado, não dá para a gente ficar comprando só porque está ali e depois ficar lá dentro da geladeira se perdendo ou na dispensa se perdendo. Eu fui convidada para fazer uma videoconferência com mais mães, tá bom? Uma seguidora aqui do canal, ela me assistiu, viu, colocou em prática alguns vídeos. Aquela nossa série que tem aí no canal, na playlist, a nossa série 1, 2, 3, ela amou, ela disse que colocou em prática. E quando teve essa chance de fazer essa videoconferência com as demais mães, que também com bebês, até nessa videoconferência tinha até algumas mães com bebê de cola, amamentando ainda, e foi muito legal, sabe? Foi, acho que passamos ali de duas, duas horas, acho que foi duas horas nessa videoconferência, onde eu passei para ela a minha experiência na cozinha e de gente que trabalha fora, em casa de família ou nas casas das clientes onde eu vou atender, a gente precisa ter a sua otimização. Então fica até o vídeo, vamos agora ao nosso preparo, nosso pré-preparo do Mise en Place. Oi, gente, então vamos dar início aqui. Como eu perdi, gente, a parte do vídeo, ele deu um probleminha, eu tive que excluir ele, eu vou narrar aqui o que eu falei lá. Gente, para economizar também, para otimizar aqui o tempo no vídeo, eu já deixei aqui tudo já higienizado, descascado. Aqui é salsinha, os pimentões, descascado os alhos, cebola, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, no pimentão, no caso, eu só vou usar na carne de panela, tá? Eu não vou precisar dele todo, mas aí o que eu faço? Eu deixo ele picado, coloco num pote e congelo, tá bom? Então, por isso que eu já higienizei os dois, tá? Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu indo no mercado e comprando o que eu precisava para fazer essas minhas marmitas, né? Tirei só um tomate, só um tomate, tá? Que eu vou usar na carne de panela também. Aqui, o que eu fiz? Como eu comprei três cebolas, a maior, eu vou triturar tudo com aquelas duas cabeças de alho. Eu tenho um pouco de alho picado ali na geladeira, é o que eu vou temperar o meu feijão. Então, esse aqui vai ser para triturar junto. E essas duas aqui eu vou também deixar triturado para mim usar e preparo o que eu vou precisar da cebola, tá? Aqui, o que eu fiz? Os dois chuchus. Já está descascado também, porque eu vou picar, deixar também preparadinho. A abóbora, gente, a abóbora e o chuchu eu vou fazer refogado, claro, separado, tá? Mas, também já está higienizado, já tirei a semente. Eu vou usar a casca, eu vou refogar ela sem a casca. Por quê? Porque eu vou usar a casca dela para fazer o arroz integral, para deixar o nosso arroz mais nutritivo. Então, esse aqui é os temperos e legumes que eu vou usar na minha marmita. Claro, eu tenho a batata também, que eu vou fazer o purê de batata, que eu não preciso descascar ela hoje, amanhã. Eu descasco e cozinho ela no vapor para fazer o purê. E também, gente, para otimizar, já fiz o meu cardápio da marmita caseira, tá? Então, agora, vamos picar e triturar os temperos, tá bom? Ah, gente, esqueci de falar que eu também tenho, ó, o coentro que já estava ali, já lavado desde semana passada. Pessoal, aqui eu vou colocar, começar meu tempero, ó, coloquei a cebola e o alho aqui. Vou colocar meia colherinha de óleo, tá? Não uso muito, geralmente só bato só com ele puro, mas eu vou completar aqui. E vou também, gente, colocar uma pitadinha de sal aqui, tá? Aqui, gente, se vocês quiserem acrescentar pimentão, cheiro verde ou coentro, entende? É, para completar, complementar, né, no caso, não completar, complementar esse tempero e você deixar ele aí dentro do pote na geladeira, pode, tá? Vou triturar agora e depois eu venho triturando as cebolas, tá? Vou colocar os dois em separado. Isso também, gente, é uma otimização de tempo na hora de preparar a refeição, que é uma beleza. Não tem triturador, não precisa ter triturador. Bate no liquidificador. Ai, Ana, meu liquidificador, não tem como fazer isso, ou eu não tenho liquidificador, não sei. É, vocês façam, então, soca, gente, entende? Soca. Usa um soquete, soca. Eu vou colocar aqui dentro do pote e venho com a cebola. Aqui, pessoal, ó. Eu já tenho, gente, eu até escrevi aqui, tá vendo? Eu ganhei esses potinhos, então, eu escrevi aqui cebola. Por quê? Cebola dá muito cheiro, ainda mais se você for guardar ela em pote de plástico. Quando é de vidro, ainda não é tanto, tá? Mas de plástico dá. Então, pra não ficar colocando tempero em tudo, eu tenho três lugares que geralmente eu coloco. Então, essa dica que eu dou pra vocês, tá? Tenha sempre aquele local separado pra você guardar seus potes. Podia ser de vidro? Podia, eu tenho até de vidro ali. Mas eu vou colocar aqui pra não dar tanto volume, sabe? Na geladeira ou frizz, onde eu for guardar. Ok. Então, aqui, ó, coloco a cebola. Pelo aqui. Gente, vamos deixar o pimentão também preparadinho aqui, tá? Eu gosto de tirar um pouco dessas nervuras brancas, ó. Eu não tenho problema, assim, com má digestão, graças a Deus, comendo pimentão. Porque senão ia ficar muito triste. Tá? Aqui eu vou cortar do tamanho que vai ser pro meu uso, tá, gente? Em cubos pequenos, tá? Não vou já congelar hoje. Quando eu terminar de usar ele amanhã, aí eu coloco pra congelar a sobra que eu vou ter. Pimentão picado. Agora eu vou deixar picado também esse tomate. Pimentão picado. Pessoal, olha aqui, já piquei todo o chuchu. Passei mais uma aguinha nele. E eu vou deixar ele escorrendo aqui um pouco e depois colocar no pote, tá? Agora a gente vai partir pra abóbora, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, abóbora descascada, vou cortar ela em cubos também. Como ela sempre tende a dar uma cozida a mais, do jeito que eu for fazer, não é um purê, mas na hora de estar refogando ela sempre dá uma desmanchada. Eu não me importo, eu gosto assim também. Nossa, tudo cai aqui, quando o espaço é pequeno, hein? Ai, meu Deus, dará a vitória. Aí eu vou fazer uma esculpa assim, sabe? Tchau. 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 Ó, pessoal, abóbora lavada. Vou colocar nesse bol aqui, que aí depois eu passo um PVC e ele já fica pronto pra guardar. Com as cascas, gente. Agora vamos ver se dá pra gente triturar. Prontinho... Gente, outra coisa que eu resolvi também deixar já pré-preparada, ou seja, picado e no tempero é a carne que vamos usar. Tá? Eu tô usando paleta aqui e vou cortar em cubos, tá bom? E já deixar no tempero. Gente, já fiquei. Agora vamos preparar o nosso tempero da nossa carne, tá bom? Pessoal, eu aqui no meu tempero vou usar sal, chimichurri, cominho, colorau, alho. Esse alho não é o que eu fiz agora, é um alho que eu já tinha triturado semana passada. E, gente, molho inglês, tá? E gosto de usar também um envelopinho de sazão vermelho. Ó, nosso temperinho. Lembrando, gente, que tempero é a gosto, tá? Eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre falo aqui no canal que tempero é a gosto. Vou usar também duas folhas de louro aqui, grande. Olha o nosso tempero, como ficou. Agora eu vou temperar essa carne aqui. Deixa ela nesse tempero, gente. Vou colocar ela dentro de um pote com tampa. Pra não sair cheiro, né? Pra geladeira. E pronto. Um preparo, mais um preparo aqui. Do nosso mise en place também, nosso pré-preparo. Pré-preparo do mise en place. Tá? Gente, chegou a hora da nossa última... Do nosso último pré-preparo, que é picar o cheiro verde, tá? Eu fiz mais uma caminha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coloquei guardanapo, que eu tô sem papel toalha. Eu vou picar e deixar... Porque eu quero ele bem sequinho, sabe? Como eu não tenho aquela centrífuga de verdura, coloquei ele no pano de prato. Como eu disse, eu estou sem papel toalha, que ajuda bastante. Mas fui no mercado e não comprei. Comprei... Eu só tenho guardanapo, então eu vou colocar ali. Pra deixar mais enxutinho. Até a hora de eu ir dormir, ele já ficou bem enxuto. Aí eu guardo. Aí eu coloco um potezinho, tá bom? Então agora vamos cortar aqui. Bom, pessoal. O nosso preparo do mise en place já está prontinho, gente. Vou mostrar aqui agora o que que foi que eu fiz. Né? Chuchu picado. A casca da abóbora que vamos usar no nosso arroz integral pra deixar ele mais nutritivo. E aí, gente. Tomate que vamos usar na nossa carne de panela. Um pouco desse pimentão. O demais que ficar, eu falei, vou congelar. Abóbora já em cubo, tá bom? Picado em cubo. Cebola, somente cebola aqui. Caso eu precise usar só a cebola, tá ela separadinho. Aqui é o nosso tempero de alho e cebola. Ele tá nesse formato é porque eu tinha deixado ele na peneira pra peneirar um pouco do líquido. Porque como eu fiz no triturador, triturou mais rápido do que no liquidificador. Então eu quis secar um pouquinho. Então aqui é o nosso temperinho que eu fiz. Coentro. Ainda tinha um pouco de coentro ali. Então também já tá aqui picadinho, tá bom? Aqui é a nossa salsinha. Vocês viram que eu comprei... É... Vocês viram aí no vlog passado, no vídeo passado que eu comprei. Dois massas. Que tava um e pouco lá. Um e 90. Eu nem me recordo mais. Então eu já aproveitei e comprei dois. Vou usar amanhã. O demais eu vou congelar. Por isso que eu gosto de deixar ela bem sequinha. Daqui a pouco eu vou colocar mais guardanapo aqui por cima dela. Aí até a hora... É... Até mais tarde. Ela já vai tá mais sequinha. Aí eu coloco no pote e ponho pra geladeira. Nosso picado, gente. Vocês viram que eu piquei e já deixei no meu tempero aqui a carne. Isso vai me ajudar bastante amanhã. Amanhã é só momento ir pro fogo. Então já tô usando a paleta, como eu disse. E vou preparar essa carne. A batata, o arroz e o feijão pra temperar. Aí será amanhã. Mas esses pré preparo de higienizar, de picar, de preparar os temperos. Já vai me ajudar muito. Então é isso. E agora, gente, é só amanhã eu levar tudo ao fogo. O que eu preciso fazer. É claro, gente. Esse pré preparo aqui vocês também podem fazer no mesmo dia que vocês forem cozinhar. Eu quis adiantar num dia antes porque facilitaria pra mim aqui no meu... No que eu já tinha programado pra fazer. Entende? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica aí do mise en place. Do pré preparo do nosso mise en place. E coloque aí no seu dia a dia, gente. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui o carinho de todos que estão se achegando aqui no nosso canal. Gente, muito obrigado. Um beijão pra vocês. Obrigada por assistir, por comentar, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima que é a das marmitinhas.